Música Bem-vindo à disciplina Leitura e Produção de Textos neste primeiro período de licenciatura em Letras. Meu nome é Araceli Covri, sou graduada em Letras Português e mestre em Língua Portuguesa pela PUC de Minas Gerais. Já trabalhei em projetos de capacitação de professor na área de produção de textos, atuei como professora de língua portuguesa no ensino fundamental, médio e superior. Estou atuando no ensino de instância do IFES desde março de 2012. Considerando que nos comunicamos por meio de textos, nessa disciplina teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os mecanismos que auxiliam a produção textual e ainda de desenvolver nossas habilidades de escrita. Para isso, vamos construir conceitos sobre leitura, texto, vamos ver quais são os princípios de textualidade, tais como a coesão, a coerência. Vamos trabalhar com a teoria dos gêneros textuais. É importante destacar que ao escrevermos, queremos estabelecer uma comunicação com o outro. E essa comunicação tem uma finalidade. Por isso, ao produzirmos um texto, devemos pensar no interlocutor, para quem estamos escrevendo, qual é o objetivo. Isso define o tipo de linguagem a ser utilizada, o formato do texto, quais informações são imprescindíveis para a construção do discurso. O estudo dos gêneros é muito importante para percebermos esses aspectos. Por isso, no decorrer das semanas, além de atividades gerais de escrita, você produzirá em grupo um artigo sobre um gênero textual. Atente-se para essa produção, porque a proposta é que esse artigo seja construído gradativamente. Sabemos que para obtermos sucesso, ter disciplina é fundamental. Acompanhe as atividades a cada semana, procure estabelecer uma rotina diária de estudos. Atente-se ao prazo de envio das atividades. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor. Façamos do nosso encontro virtual o mais presente possível, a fim de que possamos construir conhecimentos sobre o texto e seus sentidos. Desejo a você bons estudos e sucesso!